Deus, com toda a sinceridade do meu coração, o Senhor sabe como eu tô, o Senhor sabe como tá a minha mente, o Senhor sabe como tá o meu corpo, mas mesmo assim, nesse quarto... Eu quero te dar tudo o que é meu Quero te dar tudo o que é meu Toma toda dor Trata com amor E o que foi ferido Se cicatrizará A tua afeição Toca o coração E o que foi partido E inteiro se fará Pois não há nada que o teu amor não possa remendar Não há nada que o teu amor não possa restaurar Não há nada que o teu amor não possa reparar Não há nada que o teu amor não possa reparar Não há nada que o teu amor não possa restaurar Não há nada que o teu amor não possa reparar Quero te dar Quero te dar Tudo o que é meu Cada canto 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 Quero te dar Com o amor E o que Foi ferido Se cicatrizará Aba a tua afeição Toca o coração E o que foi partido Inteiro se fará Pois não há nada que o teu amor Não possa emendar Não há nada que o teu amor Não possa restaurar Não há nada que o teu amor Não possa emendar Não há nada que o teu amor Não possa emendar Não há nada que o teu amor Não possa emendar Não possa emendar Não há nada que o teu amor Você pega algo escuro E então brilha Todo o quadro Você pega algo feio E transforma em algo lindo Você pega algo quebrado E conserta E conserta Não há nada que o teu amor Mas graças ao Senhor Porque Não há nada que o teu amor Não possa emendar Não possa emendar Não há nada que o teu amor Não possa emendar Não possa emendar Não possa emendar Não há nada que o teu amor Não possa emendar Não possa emendar Não possa emendar Não há nada que o teu amor Não possa emendar